Os fariseus questionaram Jesus por que seus discípulos não seguiam a tradição dos antigos. Jesus percebendo que eles se apegavam a coisas externas, citou o profeta Isaías, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, por isso de nada adianta o culto que me prestam. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Não sei como você vive e nem mesmo como você reza, mas aquilo que direi vale para todos. O nosso coração não pode ficar longe de Deus. E também ninguém consegue enganar a Deus, fingir as coisas para Ele, esconder as coisas de modo que Ele não conheça. Por isso, é sábio quem vive de modo irrepreensível, cuja vida é um livro aberto. O nosso coração não pode ficar tão difícil. O nosso coração não pode ficar tão difícil. E aí Tchau.